Salve galera, aqui é Clemente do Inocentes da Plamirude. Eu venho aqui manifestar meu apoio e solidariedade ao PCO pelo ataque sofrido a seu site, onde era publicado o diário da causa operária. Mais de 4 mil arquivos foram destruídos, trabalho de uma semana inteira. Então foi um ataque de hackers fascistas e o fascismo vem se instalando na sociedade brasileira e nós precisamos nos unir contra ele. Então eu venho aqui manifestar meu apoio ao PCO e a todo mundo do DCO, porque não podemos deixar que isso aconteça, porque o fascismo não pode vencer nunca. Estamos juntos.